O que fazer para a plantação não depender de ti todos os dias? Como é que a gente pode fazer? Dependendo do que você planta, o seu cultivo não vai precisar de você todos os dias. Se você tem uma lavoura de grão, se você tem um pomar, você não necessariamente precisa ir todo dia cuidar desses cultivos. Mesmo uma horta, dependendo do que você está cultivando, você não tem um trabalho diário, você pode ter um trabalho a cada 3, 4, 5 dias. Um pomar, por exemplo, tem tempos específicos, períodos específicos de trabalho, como poda, colheita, manutenção, roçada, coisas dessa natureza. Então, isso são períodos que você tem um intensivo de alguns dias e depois você tem um longo período sem precisar estar visitando. A horta, por exemplo, já é diferente. Você já precisa ter um trabalho mais intenso. Então, na horta, a gente cria várias estratégias para que você consiga te liberar e não ter tanto trabalho. O atendimento da horta também depende do que você coloca nela e da fase da horta. Quando você está produzindo mudas, transplantando, naquele cuidado inicial do pegamento da planta, você precisa de um trabalho mais intensivo. Dependendo do tubérculo que você está colocando, o inhame que tem aqui, por exemplo, o da frutífera, o morango, você também não precisa de um trabalho tão intensivo depois que eles já estão estabelecidos. Uma outra coisa que faz diferença no trabalho que você vai ter ou não é a rusticidade dessas plantas. Quanto mais rústicas elas forem, mais elas se cuidam sozinhas. Quanto mais delicadas, mais elas precisam da sua atenção. Outra coisa que precisa de um atendimento mais diário são as sementeiras. Porque as sementes estão acabando de germinar ou estão por germinar e elas não podem ficar sem água. Essas precisam de regras diárias. O que a gente faz? Você pode colocar as bandejas onde estão as sementeiras, colocar um plástico, fazer um ambiente onde tem a água por baixo e aí então, o que acontece? Você não precisa estar aguando. A água está entrando por baixo disso. Então, você pode criar uma situação onde você tem uma pequena estrutura que fique úmida e aí essa bandeja recebe água por baixo. Essa é uma técnica que a gente usa para não ter que estar irrigando as sementeiras todos os dias. Outra coisa no campo da irrigação, para você não ter que estar irrigando toda hora, é a questão da automação da irrigação. Tem vários sistemas que você pode automatizar para não ter que estar ligando e desligando. Às vezes a pessoa viaja ou não pode estar no fim de semana ou qualquer coisa assim, ela tem como automatizar. Aí tem alguns sistemas interessantes. Esse aqui é um sistema de automação mecânico, é um timer mecânico. A água passa por aqui, eu vou colocar quanto tempo eu quero que fique ligado e ele vai começar a rodar. Quando ele conclui o tempo que você colocou, a água para de passar. Então, ele é totalmente mecânico. A mangueira vai entrar aqui e vai sair por ali. Isso aqui são para sistemas que não são tão grandes porque são para mangueiras mais finas, para hortas menores. Depois, você tem um outro sistema de automação que ele vai ligar e desligar o motor que está ligando para a horta. Aqui eu posso colocar 15 minutos, 1 hora, 1 hora e 15, enfim. Eu posso determinar que a horta vai ser irrigada, por exemplo, às 8 da noite, das 8 até as 9, das 8 até as 10. Eu posso regular isso, deixo ligado na bomba. Ele vai ligar e desligar todos os dias naquele momento. Então, isso aqui também te deixa liberado para estar fazendo a irrigação. Uma outra coisa simples que você pode fazer, se tiver um pequeno espaço, é encher uma ou mais garrafas de água e virar essa garrafa com a boca para baixo, em cima do canteiro. E essa água vai derramar de forma lenta. À medida que o canteiro vai secando, a água vai descendo. Eu não aconselho fazer um furo, porque senão a água derrama muito rápido, desce muito rápido, porque começa a entrar ar. Então, você pode fazer essa estratégia, vai aguentar uns bons dias. É importante também você planejar, caso você vá viajar, não iniciar essas atividades que demandam mais trabalho, mais atenção, como as sementeiras. Apesar que é possível também colocar aspersores automatizados sobre as sementeiras. E muitos dos sistemas de automação, você também pode operar eles via celular. Mas você vai viajar ou vai sair mais tranquilo, se não tiver essas coisas para cuidar. Caso você queira, de qualquer maneira, manter todo o sistema funcionando, você pode lançar a mão desses sistemas de automação. Quando você voltar, o máximo que vai acontecer é, talvez, ter alguma coisa mais crescida que você podia ter capinado antes, mas não tem um grande prejuízo em você deixar as lavouras quando você for viajar, se você tiver um bom planejamento. Outra coisa que vai acontecer na horta, se tu viaja, é que pode crescer plantas indesejadas. Aí, o que tu vai fazer? Tu pode fazer cobertura com serragem, com folha seca, cobertura com papel, cobertura com papelão. Esses materiais todos, tu vai cobrir o canteiro e, com isso, tu vai evitar que tenha plantas indesejadas. Aí, tu não vai ter essa preocupação também. Então, tu regula um programa para ter uma água, para poder fazer uma irrigação automatizada e tu cobre os canteiros com material seco. Isso vai resolver dois problemas. Um, a falta de água e outro, a questão da capina. Quando tu voltar depois, não ter capina. É claro que tudo isso depende de quanto tempo você vai deixar os seus cultivos. Mas tem muitas estratégias para te liberar desse trabalho e você deixar os seus cultivos desatendidos por mais tempo. São pequenas coisas que trazem grandes resultados. A gente usa essas técnicas aqui e funciona super bem. Pô para trabalho porque a gente gasta entre 30% a 40% do tempo em capinas em horta. Essa é mais ou menos a média que as pessoas gastam. Então, se eu tenho cobertura morta, eu reduzo isso bastante. Porque, por exemplo, se eu cubro um canteiro com papelão ou com jornal ou até com serragem em uma boa camada, eu evito capina por mais de quatro meses. Cinco meses, às vezes, às vezes até mais. No caso do papelão, por exemplo. Então, isso aí tudo me poupou um tempo de trabalho gigante. Se eu automatizo a irrigação, outra coisa. Eu já não preciso estar preocupado com aquilo. E eu posso automatizar para que irrigue exatamente no momento que eu quero. Aí não tem o perigo de esquecer também. Então, tem várias coisas que tu pode fazer para melhorar e reduzir muito o trabalho na horta. Se a pessoa viaja, aquilo segue funcionando normalmente. Essas são estratégias que a gente usa quando vai viajar. Você não fica preso à terra quando você tem estratégias. Você tem mobilidade para sair. Planejar irrigação, procurar cobrir os canteiros. Não iniciar algum trabalho que precise de mais atenção para que aquilo não fique em desenvolvimento no momento que você estiver fora. Usar sistemas de automação. E sair para viajar tranquilo, sabendo que você não vai perder o seu trabalho. Você pode se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações e acompanhar o nosso trabalho. A gente está sempre compartilhando informações sobre como bem viver no campo, plantar alimento orgânico e saudável. e uma série de práticas e conceitos para a gente viver bem melhor em harmonia com a natureza.